Galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho dessas princesinhas aqui que eu tanto amo, simplesmente sou apaixonado por betas fêmeas. Eu não canso de dizer que geralmente eu dou muito mais preferência pelas fêmeas pela interação, né? E hoje nós vamos mostrar pra vocês um pouquinho dessas camaradinhas, como elas interagem horrores com a gente. É uma coisa mais linda que tem. Nós temos a nossa princesinha aqui, que é uma White Platinum, né? Uma betinha linda, que nós chamamos ela de Ash. E nós temos também outra betinha, que eu vou mostrar aqui. E aqui nós temos a Nami. Outra betinha lindinha demais, ó. Olha só que coisinha linda. Tem um baita de um zoião. E aqui nesse vídeo nós vamos mostrar um pouquinho do comportamento. Mostrar pra vocês que as betas fêmeas, sim, têm o seu grande valor, tá? Aqui eu tenho uma outra fêmea, que é a Naninha. Outra betinha também top demais. Só que as betinhas Splendence, a Naninha, ela é selvagem. E a Nami é uma Splendence, tá? Ela é muito mais interativa, tá, pessoal? Tem que tomar cuidado porque ela pula, tá? Eu tirei a tampa aqui só pra fazer o vídeo, mas esse bicho pula pra caramba. Tomar muito cuidado, até durante aqui o vídeo, pra ela não pular. Então, tão vendo, né? Olha a interação desse bichinho, galera. Ela quer o tempo todo se aparecer. Olha isso aqui. Eu vou chegar aqui pertinho, ó. De cima pra vocês curtirem. Olha isso. Ó. Ela chega a querer sair da água. Praticamente, né? Ó. Tudo pra ter essa interação. Olha só que animalzinho fabuloso. O macho tem isso, Lingo? Tem. Também tem essa interação. Vocês podem acostumar o macho a ter esse contato com vocês. Mas é aquilo. A fêmea, ela tende a ser mais carinhosa, tá? Então, olha isso. Então, pra galera que gosta aí de interagir com bichinho, né? É um verdadeiro petfiche o beta fêmea, tá? Aquarinho sempre com muita plantinha. Sempre com muito enriquecimento ambiental, que é importante pra eles, tá bom? Tanto que ela adora, ó. Ficar se embrenhando aqui por esse mato. Muito bonitinha mesmo, né? Então, ó. Tá vendo? O tempo que eu for ficar aqui, é o tempo que ela também vai ficar aqui, tá? É um animal muito sem vergonha. Ó. Olha que bonitinha. Tá vendo? Vou botar aqui a folhinha, ó. Ó, sumiu. Agora ela vai, ó. Vai se mexer pra poder se aparecer aqui pra mim também, ó. Tá aqui embaixo. Pessoal, eu sou apaixonado por betas fêmeas. Não tem jeito. É um animalzinho muito maneiro. E fazia um tempo que eu não tinha uma dessa, né? Uma betinha esplendence dessa daqui. Então, é muito legal. A outra... Vou sair aqui rapidinho. Mas... Ficar de olho, porque esse bicho pula pra caramba. A outra... É a mesma coisa, praticamente, tá? Só que essa daqui... Tem uma personalidadezinha... Mais agitadinha, ó. Ela gosta da interação... Mas ela também fica fazendo graça, ó. Ela nada pra vários cantos, tá vendo? Ela é mais aceleradinha. Mas ela gosta da interação também. Então, ainda vai crescer mais também. E... Vale lembrar também que ambos os betinhas... Foram adquiridos lá no mundo dos betas. Lá no meu amigo Bruno, tá? Recomendo demais. Os betinhas deles são lindos. A Ash, por exemplo, foi... Nascida e criada lá. Tá? No criatório do Bruno. Então, ó. Olha que coisa linda. Olha a qualidade dessa betinha. É muito bonita, né? Então, é um betinha que já vem mansinho pra vocês. Cara, o Bruno é sensacional na criação de betas. E a loja é especializada em betas, né? Então, tá aí, ó. Coisa linda demais no seu aquarinho. Dos seus quase 30 litros, né? Bem grandão pra ela. Então, tem que ter bastante enriquecimento ambiental. Eu gosto muito de colocar plantas na superfície, como rabo de raposa. Vales Nérias. Justamente pra poder ajudar o animalzinho ter esse enriquecimento ambiental. Ele gosta de interagir com as coisas dentro do aquário, né? E ali também tem um tronco bonito que ela vira e mexe, vive passando ali por trás. Ela gosta de dormir ali por trás também. Então, um animalzinho fabuloso. E aqui a gente tem que ficar de olho nessa safadinha aqui, porque ela já tá aqui, ó. Sabe que eu tô aqui, né? Ó, peguei uma raçãozinha aqui, ó. Joguei, ó. Ó que bonitinho. Animalzinho sensacional, galera. Essa daqui é mais carente. A Ash, ela é mais espivitada, né? Mais energéticazinha. Já a Nami, ela é mais carinhosa. Ela é mais delicadinha, né? É uma princesinha. Jogou uma bolinha pra fora. Então, pessoal. Se vocês querem aí ter um petfish, mas não tem muito espaço, né? É um aquário pequeno e tal. Pega um aquarinho aí de 10 a 15 litros. Pega uma betinha fêmea. E vocês vão ser muito felizes, tá? Olha isso. É um animalzinho sensacional. Vou colocar aqui a minha mão, ó. Olha a confiança. Olha isso. Olha esse nível de confiança. É muito bonitinho, né? Ó. Se eu fizer assim, ó. Ela continua. Ó. Saindo tranquilamente. Foi. Então, é um ótimo pet pra vocês terem aí na casa de vocês. Ensinar as crianças também a respeitar os animais, tá vendo? É um negócio muito maneiro mesmo, tá? Esse é o comportamento das betas fêmeas. Pode ter certeza que elas vão interagir bastante com vocês. Mas, é claro, cada uma tem sua personalidade. Umas vão ser um pouco mais ariscas. Outras vão ser mais dadas, como a Nami, né? A Estia é mais espivitada, mais elétrica. Mas também interage bastante. Mas, no final, a maioria esmagadora das betas fêmeas são muito simpáticas. E vocês podem confirmar aqui nos comentários. Quem tiver betas fêmeas, interage bastante aí com elas. Deixa aqui nos comentários, confirmando tudo isso que eu falei. Porque é muito legal. Cara, eu adoro o beta fêmea. Fica aí o convite pra vocês conhecerem também a loja do Bruno. Vocês vão ter todo o contato sensacional lá com o Bruno. Conhecer os betas que ele reproduz também. Alguns betas que ele recebe de outros criadores, que são lindos também. Então, vão lá. Vão conversar com o Bruno. Falar de beta, porque é um assunto muito maneiro, tá? E de lá, com certeza, vocês vão levar alguma coisa. Tenham certeza disso. Porque a loja é toda pensada nos betas. É feita com muito carinho. Todas essas betinhas aqui foram adquiridas lá. E olha que coisinha linda. Tá vendo? Então, é isso aí, meus amigos e amigas. Espero que tenham gostado do vídeo, tá? Deixa o like se vocês curtiram ele. E é isso. Um forte abraço a todos e... Até a próxima!